As festas de Réveillon aqueceram as vendas de espumantes em Manaus. Foi um crescimento de 5%, mas que os lojistas comemoraram. Uma tradição no fim do ano, sem dúvida, é o brinde com espumantes, que muitas pessoas não deixam de lado. Dos mais baratos, a linha mais sofisticada. Nesta loja, por exemplo, a aposta é na inovação da bebida. Eu tenho champanhe seca, eu tenho champanhe mais doce, tem uma champanhe que saiu esse ano agora, que está fazendo muito certo, que é o que eles chamam de champanhe ice, que é uma champanhe para você beber com pedaço de fruta dentro. Nesta loja de bebidas, o faturamento com os espumantes chegou em 60%, só em dezembro. De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho, os mais vendidos são a sidra e os espumantes mais leves. Em um outro mercado, as vendas de espumantes também aumentaram, em média 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque, mesmo em tempos de crise, o consumidor manalense faz questão de receber o ano novo com o tradicional brinde. Nesta importadora, tem cerca de 12 rótulos diferentes de espumantes. Os valores variam em R$ 49,00 e até R$ 2.300,00. Esta autônoma, que não abre mão de passar a virada do ano com um bom espumante, separou R$ 110,00 para a compra. Aproveitar em família e tomar um espumante de boa qualidade, vale a pena. É um momento único do ano, é um momento especial, onde a gente vai virar, vai renovar a energia. Sinônimo de festa e de vitória, o som da rolha saltando de uma garrafa de espumante é o que marca as celebrações de fim de ano. E está tudo pronto para a virada do ano na Orla do Amarelinho, no Educando, zona sul de Manaus. Toda a estrutura de palco, som e iluminação já está montada para os shows que vão começar às 8 horas da noite. As bandas Embala Samba, Impacto, Shot Real e Frutos do Pagode vão animar a festa. Agentes do Manaus Trans estarão na área, interditada desde o começo da tarde. Vamos ver agora como estão os preparativos para a passagem de ano em dois pontos da cidade. Avenida Itaúba, na Zona Leste e a Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. Marquilze Pereira e Mariana Rocha trazem as informações. Mariana. Olá, Márcia. Aqui na Avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus, tudo pronto para a Festa da Virada. Quem abre o Réveillon aqui na Itaúba é o cantor Nunes Filho, o Príncipe do Brega, com apresentação às 8 horas da noite. Logo em seguida, às 9 e meia, tem a cantora Márcia Novo. Às 11 da noite, tem muito forró aqui na Itaúba, com a banda Rabo de Vaca. Depois vai ter uma parada para a tradicional queima de fogos. Logo em seguida, são retomados os shows e quem sobe ao palco é o pessoal do Show das Estrelas. São os cantores da terra, Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Cátia Maria e Edilson Santana. Às 3 e meia da manhã, tem a atração nacional, muito sertanejo, aqui na Avenida Itaúba, com o cantor Israel Novaes. O pessoal do Israel Novaes ainda está no palco, estava fazendo a passagem de som agora há pouco, mas volta às 3 e meia da manhã para cantar muito sertanejo aqui para o pessoal da Zona Leste. Pensa que acabou por aí? Não, não. Logo depois, tem o DJ Ricardo Love para encerrar a festa aqui pela Zona Leste. Mas a gente vai saber como é que estão os preparativos na tradicional festa de Réveillon da Praia da Ponta Negra. Quem está lá é a repórter Marquilze Pereira. Tudo pronto por aí, Marquilze? Mariana, aqui está tudo pronto. O povo deu um duro danado desde as primeiras horas desse sábado. Palco montado, estrutura de som testada, teve gente que chegou de madrugada e tem gente que veio acompanhar a queima de fogos que já está aqui desde as 4 da tarde. E o pessoal das barracas de venda também chegaram bem cedo. Olha, a programação começa às 7 horas da noite, vai ter DJ no palco e entre as atrações estão o Israel Novaes e também a Banda Rabo de Vaca. A queima de fogos está prevista para começar, claro, tradicionalmente, à meia-noite. Ela deve durar 10 minutos. Três balsas estão na água, com toda a estrutura necessária para esse show pirotécnico. Tudo foi inspecionado pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança. E daqui da praia a gente consegue ver que já tem muitas embarcações ali. Essas embarcações todas foram autorizadas pela Marinha. Elas não podem passar dessa área aí. Existe um bloqueio feito. A fiscalização está sendo feita para que não haja nenhum problema. E as pessoas vão acompanhar a queima de fogos lá de dentro das embarcações. Quem estiver aqui na praia vai curtir os shows, vai curtir a queima de fogos. Mas olha, não pode tomar banho. A praia está fechada para banhistas. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Feliz ano novo, Márcia. Feliz ano novo, Mariana. E pra você, é claro, que acompanhou a gente esse 2016 inteiro. Grande abraço. Obrigada, Marquilze. E olha, pra mulherada que quer caprichar na maquiagem de hoje, a gente tem dicas pra não errar neste Réveillon. Para as mulheres, estar bem arrumada em qualquer ocasião é importante. Mas no Réveillon, além da roupa, muitas querem estar dentro das tendências para cabelo, maquiagem e com as unhas impecáveis. Você tem que estar linda, bonita, tem que estar de alto astral. E vale a pena sim você pegar e fazer uma make diferente. Veja agora três dicas de penteado que você mesma pode fazer sem o auxílio de profissionais. A primeira, com uma fivela básica e um detalhe brilhoso, você ondula o cabelo para o lado. Enrola no dedo mesmo, torcendo. A segunda dica é você pegar um acessório, centraliza o cabelo, torce as duas laterais com os dedos e prende com apenas três grampos. A terceira, você faz um topete centralizado, deixa soltas duas laterais, torce as outras mechas laterais do cabelo e prende com apenas cinco grampos. O importante é você lavar bem o cabelo, tirar bem o excesso de oleosidade, deixar o cabelo bem lavado. Se der tempo de secar, tiver um secador, pode secar. Na maquiagem, vamos te mostrar duas opções. A primeira é a básica, sem exagero. Você pode usar o pó compacto e base de acordo com a pele, fazer um contorno iluminado e um batom da sua preferência. Se você não tem muito tempo, está na correria, faz uma coisa simples, uma coisa que você se sinta bem. Essa outra maquiagem é mais elaborada. Aqui foi feita uma correção nas sobrancelhas, marcando o côncavo com sombra marrom, depois uma clara e preta esfumada. Finalizando com brilho dourado. A tendência para as unhas fica por conta da francesinha e uma outra cor em um único dedo, representando o amor, o vermelho e dourado para atrair dinheiro. Os valores variam em cada salão, mas em média você pode gastar em uma maquiagem simples 40 reais, em uma mais elaborada no máximo 80 reais. No cabelo, com um simples acessório, você pode comprar no valor de 25 reais e nas unhas a partir de 30 reais. O importante é passar a virada de ano de Bem com a Vida. E para quem acredita em superstição e simpatias, o astro de 2017 será Saturno. A cor roxa e tons em cinza devem predominar no ano que vem. Alguns não têm a famosa superstição ou não aderem às simpatias. Alguma superstição no dia 31? Não. Nenhuma? Nenhuma. Mas, na virada do ano, muitas pessoas aderem sim às superstições. Você tem que guardar as 13 sementes, acho, do romano. 13 ou 7, uma coisa assim. E aí guarda na carteira e tem dinheiro para o próximo ano. Todo fim de ano é assim. Surgem as dúvidas e curiosidades sobre o assunto. A população em geral, independente de raça, língua ou cor, na virada de ano, fazem os seus rituais. Aqui nesta loja de artigos religiosos, o que mais sai, segundo os vendedores, são os incensos, defumações, banhos naturais e até barquinho para Iemanjá, para oferecer no dia 31 a Rainha das Águas. Um crescimento na loja, nas vendas, de até 80%. A simpatia é aquela que se baseia na ideia de causa e consequência, mas nem sempre possui uma associação racional. Já a superstição é uma espécie de crendice popular, que não tem uma explicação científica. Uns fazem as tradicionais, como usar branco, tomar banhos naturais, mandar oferendas. De acordo com esta esotérica, 2016 foi um ano regido pelo Sol. Por isso, foi um ano de muitos assuntos expostos e descobertos. A cor branca dominou o ano, que já se vai. Para 2017, a cor será a roxa, com tons cinzas e violetas. O planeta Saturno, que é o regente de 2017, ele traz essa responsabilidade que as pessoas têm que ter com elas mesmas. O equilíbrio e o pé direito é uma das dicas para entrar um ano novo em sintonia. Eu gosto de entrar um ano novo segurando dinheiro. Por hoje é só. Mas não esqueça, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora aí no seu vídeo, e acessar. E você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube também. Uma ótima noite para você e um feliz ano novo. E aí Legenda Adriana Zanotto